Oh, olá! Que animal será que ele vai fazer hoje? Oh, vejam! Ele está se preparando! Oh, isso é um monte de uvas! Oh, o que tem aí? Espetos de madeira! E ele está pegando uma uva aí? Ei, grandalhão! Para, 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 para! Você não quer espetar o dedo! Eles são muito afiados! Oh, oh! Ele teve uma ideia! Oh, oh! Isso foi o máximo! Legal, mas o que é? Uvas no espeto? Oh, oh, não! Não, não, espeta! Oh, oh! É um tubo de cobertura? É, é um tubo de cobertura! Olha! Oh, oh! Oh! Oh, oh! Bela LGBTQ! Oh! Mas espete! Tem mais! Oh! O que tem aí dentro? Gotas de chocolate! O que vai fazer agora? São óleos! Eu acho que ele terminou! Vejamos, são animais longos, verdes e tem dois óleos! Vocês sabem o que são? São lagartas! Feitas de uvas! São lagartuvas! Ficaram incríveis! E aposto que são gostosas! Pô, obrigado por isso, Gorila Ninja! Até a próxima! Tchau! Tchau!